Por que há tanta enganação hoje no mundo? Entenda, qual o papel de todo esse engano e como saber se eu vou ser arrebatado quando o Senhor vier buscar a sua igreja? No princípio, Deus formou o homem do pó da terra, dando-lhe vida com um sopro divino. Mas, como toda história grandiosa, a nossa também tem seu momento de desafio. No Jardim do Éden, Deus estabeleceu uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele nos deu o livre arbítrio, mas nos alertou sobre as consequências. Infelizmente, a tentação falou alto, e o homem desobedeceu. A queda no pecado, a mordida proibida, marcou o início de nossa jornada tumultuada. Vamos explorar juntos esses momentos cruciais, guiados pelos versículos sagrados que nos iluminam. Abram suas mentes e corações, pois esta jornada nos levará a entender melhor como tudo isso começou e qual será o fim deste mundo e da nossa salvação eterna. Entramos agora no terreno das batalhas espirituais que moldaram nossa humanidade. Satanás, o enganador, orquestrou uma trama ardilosa desde o princípio. Ele não chegou com chifres e caudas, mas com palavras traiçoeiras, sutilmente envenenando a mente do homem. No Éden, Satanás lançou dúvidas sobre a palavra de Deus, semeando questionamentos na mente de nossos ancestrais. Será que Deus realmente disse? Uma isca sutil, minando a confiança na verdade divina. Ele então pintou um quadro distorcido, prometendo conhecimento supremo e igualdade com Deus. Uma armadilha de orgulho, alimentando a vaidade humana. O inimigo persiste nessas mesmas artimanhas até hoje, usando as mesmas táticas para nos desviar do caminho da retidão. Amados, estejamos atentos! A persuasão de Satanás é uma serpente que se arrasta por todas as páginas da Bíblia. Precisamos discernir suas artimanhas e resistir às suas tentações, buscando a verdadeira luz que é Cristo. Que a palavra de Deus nos guie e nos proteja contra as artimanhas do maligno. Naquele momento crucial, Satanás astutamente questionou a ordem divina, provocando dúvidas na mente do homem. Veja o que ele diz. Acaso Deus disse que não comereis de toda a árvore do jardim? Uma sutil distorção, lançando sombras sobre a clareza das instruções divinas. Em seguida, o tentador, como a serpente traiçoeira que é, contradiz a verdade, afirmando que ao comer do fruto proibido, o homem seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Uma promessa ilusória, uma isca tentadora, que nos alerta para a sutileza das mentiras de Satanás. É vital compreender cada nuance, cada palavra da sedução, pois mesmo hoje, nas complexidades de nossa existência, as artimanhas de Satanás persistem. Que possamos mergulhar nos ensinamentos divinos para discernir e resistir às ciladas do inimigo. Que a luz da verdade nos guie adiante. Prosseguindo nesta jornada de enganos, irmãos, ao longo do Velho Testamento, vemos padrões notórios nas artimanhas de Satanás. No deserto, ele tentou Jesus usando estratégias familiares que remontam ao Éden. Lembremos também de Jó, homem justo e íntegro. Satanás, ardiloso como sempre, questionou a lealdade de Jó a Deus, sugerindo que a fé de Jó era baseada apenas em bênçãos materiais. Este embate revela como Satanás continua a semear dúvidas e desconfianças. Outro episódio notável é a tentação de Davi após o recenseamento. O adversário sussurrou pensamentos de orgulho e confiança nas próprias conquistas, levando Davi a um caminho perigoso, acontecendo um dos mais terríveis pecados relatados na Bíblia. Esses eventos nos alertam para a persistência das táticas de Satanás ao longo dos séculos. Perceba, a mente humana é frágil, propensa a ser envolvida por promessas vazias e dúvidas. Precisamos aprender com essas lições do passado e fortalecer nossa fé contra os enganos do inimigo. A Bíblia é nossa luz e a verdade nela contida é nossa armadura contra as artimanhas do mal. Irmãos, a grande reviravolta na história da humanidade aconteceu na cruz. Quando Jesus, o Salvador, entregou sua vida, ele não apenas redimiu nossos pecados, mas nos concedeu um poder sobrenatural para vencer as artimanhas de Satanás. Na cruz, Jesus desfez as correntes do pecado que nos aprisionavam. Ele nos deu a chave da libertação, um poder que transcende as tramas do maligno. Seu sacrifício não apenas nos salvou do pecado, mas também nos capacitou a resistir às tentações e enganos que Satanás tece em sua tenha de prisão. Ao aceitarmos Cristo, recebemos esse poder transformador. Somos revestidos da armadura espiritual que nos permite enfrentar as investidas do inimigo. A cruz não é apenas um símbolo de redenção, mas a fonte de uma força divina que capacita cada um de nós a viver em vitória sobre os ataques malignos que buscam perturbar nossas mentes. Paulo compartilha essa batalha interior conosco em Romano 7, versículos 15 e 19. Não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer, mas o que odeio. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Aqui, Paulo destaca a luta interior contra o pecado, evidenciando a fraqueza humana diante das artimanhas de Satanás. A batalha na carne é real, mas o apóstolo nos conduz a uma verdade libertadora no versículo 8 de Romanos 8. Preste atenção você que está sofrendo por vícios e pecado. Veja o que diz. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele nos revela que a vitória sobre as artimanhas e enganações de Satanás não é conquistada na luta carnal, mas sim no Espírito. Ao andarmos no Espírito, somos capacitados a vencer as inclinações pecaminosas. Este é o segredo da verdadeira libertação, encontrada na entrega ao Espírito Santo, que nos guia para a vitória sobre as tramas do inimigo. Precisamos compreender e aplicar esse princípio transformador em nossas vidas para que não vivamos presos por algo que Cristo já nos libertou na cruz e hoje vencemos no Espírito. Paulo nos orienta de maneira profunda sobre a importância de onde direcionamos nossa mente. Em Romanos 8, 6, ele nos diz, Isso quer dizer que, quando concentramos nossos pensamentos nas coisas celestiais, nas verdades do Espírito, nossa mente se alinha com o Divino. Em Colossenses 3, 2, Paulo reforça, A resposta é clara, nos enchendo da palavra que é vida e Espírito. Ao mantermos nossa mente focada no Espírito, nas realidades eternas, nos tornamos inabaláveis diante das artimanhas de Satanás. Buscar as coisas do alto nos fortalece, pois nossos pensamentos moldam nossa mentalidade e, por consequência, nossa jornada espiritual. Que possamos entender profundamente esse princípio, direcionando nossa mente para o Espírito para alcançarmos vida e paz, permanecendo vencedores nas batalhas contra as enganações do inimigo. Que a busca constante pelas coisas celestiais nos torne inabaláveis diante dos desafios terrenos. Na visão apocalíptica de Apocalipse, Irmãos, somos alertados sobre o aumento do poder de engano de Satanás nos últimos dias. Em Apocalipse 12, 9, é dito que ele enganará as nações. Além disso, no capítulo 13, vemos a ascensão de bestas e falsos profetas, promovendo enganos e falsos evangelhos. A apostasia, a queda de líderes religiosos e a disseminação de doutrinas distorcidas são retratadas como parte das artimanhas do inimigo. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, Paulo menciona o surgimento do anticristo, operando com todo poder e sinais mentirosos, enganando os que perecem. Diante desse cenário, é crucial permanecermos firmes na verdade, ancorados na palavra de Deus. A vigilância espiritual se torna mais vital do que nunca. Estejamos alertas, discernindo os sinais dos tempos, para não sucumbirmos às enganações que serão mais intensas nos últimos dias. Aqueles que buscam e pensam nas coisas lá do alto jamais serão enganados. Mas, se enganam aqueles que acham que conhecem as Sagradas Escrituras, mas não enchem da palavra de Deus, serão enganados pelo anticristo facilmente e suas ideologias. Por isso, há tantos pastores e cristãos aceitando as ideias do mundo moderno. Que o Espírito Santo nos guie e fortaleça, para que possamos resistir às astutas ciladas de Satanás, permanecendo fiéis à verdade do Evangelho, mesmo diante das maiores adversidades. Que a luz divina nos ilumine nos dias escuros que estão por vir. Amados, a promessa do arrebatamento é para os cristãos vencedores, aqueles que permanecem inabaláveis diante das artimanhas de Satanás. São os que buscam as coisas lá do alto, que mantêm firmeza na verdade e têm uma busca constante pelas coisas do Senhor. Esses vencedores não se deixam enganar, pois têm sua mente renovada pelo Espírito Santo. Eles buscam a intimidade com o Senhor, mantêm-se lavados no sangue do Cordeiro. Seguem o Cordeiro onde quer que ele vá, discernindo as situações e resistindo às enganações de Satanás. O arrebatamento será para essa minoria fiel, para aqueles que genuinamente fazem a vontade do Pai. É um chamado à santidade, à busca incessante pela presença do Senhor. Que possamos ser contados entre esses vencedores, preparados para o grande dia em que o Senhor virá nos arrebatar. Estejamos alertas, vigilantes e firmes na fé, para que façamos parte da bendita Assembleia dos Vencedores.